Agora, olha esse caso aqui, esse é um outro caso. Um homem é suspeito de abusar das duas enteadas, uma de 9 e outra de 11 anos, em Engarapé, na região metropolitana. A mãe das meninas, que seria usuária de drogas, teria conhecimento da violência. O casal chegou a ser preso, mas foi solto porque não tinha um flagrante. A justiça, no entanto, expediu o mandado de prisão preventiva contra esse cara aí. Vamos ver. Um caso que chocou até a polícia. O homem que aparece na foto, dizendo que ama os filhos, é suspeito de violentar as duas enteadas de 9 e 11 anos. Tudo foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Os militares chegaram a abordar a menina mais velha na escola, junto com conselheiros tutelares da cidade de Engarapé. Na presença da própria diretora da escola, e tentamos dissuadir a criança, nos contar o que estava acontecendo na casa dela. Nesse primeiro momento, ela negou, falou que estava tudo tranquilo, mas ainda assim a gente continuou investigando o caso. Mas a vítima só contou sobre os abusos quando pediu a ajuda de um tio. Quando foi esse final de semana, ela fugiu da casa dos pais, da mãe e do padrasto, e buscou auxílio ao tio. Contou para o tio que havia sido violentada, e essa violência estava sendo costumeira, e que ela estava preocupada, achando que poderia estar grávida. De acordo com as autoridades que apuram o caso, o crime aconteceu na casa onde a família morava. Um fato que chama a atenção na história é que os abusos aconteceriam com o consentimento da mãe das crianças. Ela, que seria usuária de drogas, teria inclusive presenciado alguns episódios de violência contra as próprias filhas, e não teria denunciado o marido. A mãe relatou aqui na nossa presença que realmente havia presenciado ações de relação sexual entre a filha, de 11 anos, e o autor. E que este também, nós ficamos sabendo também, após conversar com eles, tivemos também o relato de que ele estaria tentando também aproximar da menina de 9 anos. Na última segunda-feira, dia 11 de novembro, a mãe e o padrasto foram presos, e trazidos para a delegacia de polícia de Igarapé. Ele estava no trabalho, uma empresa aqui de Igarapé, e nós fomos até o diretor da empresa, o diretor da empresa foi solícito com a gente, e assim nós fizemos a prisão dele. Mas, em primeiro momento, ele negou, mas depois, em conversas lá na delegacia com os detetives, ele acabou confessando toda a ação que já havia. A última violência que ele praticou contra a criança foi de terça para a quarta-feira passada. Como não havia flagrante, foram soltos. Mas a justiça expediu o mandado de prisão contra o homem. Questões processuais. Ele foi, em primeiro momento, ele foi liberado, tinha presença de advogados, mas depois, com o exame de corpo de delito, foi comprovado a violência. O doutor André, promotor da Infância Juventude aqui de Igarapé, fez o pedido da prisão preventiva, o juiz decretou, porém ele já estava solto. E nós estamos, desde anteontem, estamos na captura deles. Em nota, a Polícia Civil informou que já instaurou o inquérito para apurar o caso e começou a ouvir as testemunhas. Disse ainda que não iria repassar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Nós temos a certeza que nós o prenderemos. Isso é uma questão de honra para a Polícia Militar aqui em Igarapé. Nós não estamos medindo esforços e certamente muito em breve estará preso. Qualquer informação que eles puderem nos passar, que nos ajude a chegar a esse autor, nós pedimos a cooperação de toda a sociedade aqui de Igarapé.